Música Olá pra você que acompanha o Câmara Notícias. Nessa edição você vai ver. Central Solidária já distribuiu cerca de 8 mil peças de roupas. Câmara fará audiência pública para debater as leis de inclusão em Criciúma. Terapia com cachorros melhora a comunicação social dos autistas. Sancionada a lei que permite que mulheres possam desembarcar do transporte coletivo em qualquer local da linha de ônibus após as 10 horas da noite. Assista agora no Câmara Notícias. Música A Central Solidária recebe, separa, organiza e distribui corretamente as doações de roupas, sapatos, cobertores e outros itens para a comunidade. As caixas da Central Solidária foram instaladas em dezembro do ano passado e a triagem com a entrega dos materiais estão sendo realizadas há três meses. Os resultados têm sido muito positivos. Até então foram atendidas 478 famílias, o que corresponde a cerca de 2.500 pessoas. A população de Criciúma é realmente muito caridosa e pode fazer as doações tanto nas caixas que foram espalhadas na cidade, a gente tem cinco caixas hoje no projeto, ou até podem trazer as roupas para doação aqui na Central Solidária. Já quem precisa receber alguma roupa, quem está numa situação de que precisa ganhar alguma peça de roupa, então a gente indica que procure qualquer unidade de assistência social do município. Pode ser um CRAS, CREA, Centro Pop, Casa de Passagem e lá eles vão entrevistar a pessoa, tem uma assistente social preparada que vai receber a pessoa, vai ver a necessidade dela e a gente vai fazer um kit sob medida para a família com tudo que ela precisa, seja roupa, calçado, já no tamanho exato, sob medida para aquela família. A Central Solidária tem tido dificuldade em receber roupas masculinas de inverno, pois nesse período a necessidade tem sido muito grande. Por isso, as roupas masculinas chegam em pouca quantidade e muitas vezes não passam pela triagem devido ao estado em que se encontram. Além disso, as roupas de bebês de até um ano também tem estado em falta no estoque da Central. A gente está procurando empresas parceiras, porque essas caixas inicialmente tiveram patrocínio de uma empresa privada, então a gente está buscando outras empresas parceiras para patrocinar a instalação de novas caixas, porque realmente a gente tem uma demanda muito grande, a gente faz a coleta uma vez por semana em cada uma dessas caixas e se a gente tivesse mais instaladas no município, a gente sabe que também teria mais doações também das pessoas. A Câmara de Vereadores fará no final deste mês uma audiência pública para debater as leis de inclusão na cidade de Criciúma. O assunto foi apresentado em sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Criciúma. No município, já são mais de 6 mil cidadãos surdos, conforme dito na tribuna livre durante a apresentação. Com isso, cresceu a necessidade da língua brasileira de sinais. Muitos surdos acabam ficando isolados do convívio social, porque as famílias têm medo. Como a gente está lutando por uma sede própria, a gente não tem essa sede própria para dar esse melhor embalsamento para a família, muitas famílias acabam deixando o surdo em casa, então a gente não tem esse contato com ele. E eles acabam ficando isolados do convívio social. E é isso o nosso grande objetivo com o evento, é trazer esse surdo para perto da gente, é ensinar a família a ter um olhar diferente e desde pequenininho aceitar o surdo, ensinar o surdo, dar uma condição de vida melhor para o mesmo. Entre os anseios abordados pelos surdos, traduzidos na sessão, estão os direitos, possibilidade de cursos para que o ouvinte também saiba a língua de sinais, conhecimento da cultura do surdo e a movimentação da sociedade civil organizada. Também foi falado sobre a Associação dos Surdos de Criciúma, criada há 12 anos. Agora o Eduardo vai falar um pouquinho da realidade que ele vive como surdo na cidade de Criciúma. Então, eu sou professor surdo, eu ensino Libras. Eu percebo muitas vezes que os surdos não têm igualdade, é muito diferente. Falta muita coisa, falta acessibilidade nas escolas, não tem intérpretes muitas vezes, não tem um professor de Libras. Desde antes a gente sempre sofreu muito. A gente tem um sentimento de tentar, de lutar, de incentivar o surdo, de fazer melhor aqui em Criciúma, de conseguir acessibilidade. Porque a grande sociedade é ouvinte, eles precisam abrir a mente, ajudar o surdo a conseguir uma condição melhor. A gente precisa realmente melhorar a acessibilidade na cidade de Criciúma para a gente conseguir ficar feliz. Porque não é preconceito, dificuldades, a gente encontra todo dia. Criciúma, a gente precisa realmente mostrar que os surdos têm direito a intérpretes. Porque o surdo tem vários limites, ele está sempre tentando, mas tem várias barreiras. E eu não quero assim. A gente precisa de uma certa liberdade para a gente conseguir comunicação com todas as pessoas, qualquer tipo de pessoas. Eles precisam conhecer o básico da cultura, da língua dos surdos. A gente tem esse direito. A gente precisa realmente mostrar a nossa cultura e o povo precisa aceitar para a gente conseguir melhor evoluir no futuro. As crianças também, como que elas vão chegar no futuro? Eu fico preocupado, porque hoje não tem igualdade. As crianças surdas precisam ter um futuro melhor. A gente precisa mudar muito ainda Criciúma. Uma audiência pública irá debater as leis de inclusão em Criciúma. O evento será realizado no dia 30 de julho, com início às 14h, no Teatro Elias Angeloni. A entrada é gratuita. Mulheres que usam transporte coletivo podem desembarcar em qualquer local da linha de ônibus após as 22h. Vamos com a repórter Jéssica Rosso para saber mais informações. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares no dia 27 de junho. Depois, a lei foi para o prefeito, onde foi sancionada e publicada na última quinta-feira no Diário Oficial Eletrônico do município. Nesse caso, a lei entra em vigor a partir de 60 dias após a publicação. A intenção desse projeto é visar a segurança das mulheres que utilizam o transporte público após as 10h da noite. As mulheres terão o direito de desembarcar nos locais indicados por elas, desde que sejam dentro da linha que o ônibus já realiza. Leis como essa já existem nos estados do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. É bom ressaltar, Tati, que os ônibus amarelinhos, como são conhecidos, que fazem ligações entre os terminais da Próspera, Centro e Pinheirinho, estes ônibus não estão incluídos nesse projeto de lei. As empresas de transporte coletivo deverão divulgar em local de alta visibilidade, no espaço interno dos veículos, a garantia da nova regra do desembarque noturno para mulheres. Só no estado de Santa Catarina, conforme a Secretaria de Segurança Pública, a cada três horas, uma mulher é vítima de estupro. São oito casos por dia, entre crimes tentados e consumados. Em Criciúma, uma nova abordagem terapêutica tem ganhado espaço e contribuído para a melhora na comunicação social dos autistas. A sinoterapia, como é chamada, utiliza cães como coterapeutas no tratamento físico, psíquico e emocional. O transtorno do espectro autista geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e é caracterizado por comprometer a comunicação social. Há um ano, uma nova abordagem terapêutica tem sido oferecida e dado resultados positivos na Associação de Amigos do Autista em Criciúma. A sinoterapia é feita com a ajuda de cães e proporciona ao autista um melhor desenvolvimento nas capacidades de concentração, compreensão das regras e estimula o desenvolvimento da comunicação social. A gente trabalha muito essa estimulação sensorial trabalha também a questão da parte motora a força que vai tocar no animal a força que vai apertar quando vai segurar a questão do movimento tem que ser sutil, tem que ser de leve então a gente aproveita para trabalhar essa questão motora a parte da locomoção quando vai levar o animal, vai guiar o animal a confiança e a autoestima porque eles que estão conduzindo o bichinho então para eles é responsabilidade deles então a gente já trabalha essa autoestima a questão dos cuidados a água, eles que vão buscar a comida, eles servem então tudo isso ajuda no desenvolvimento deles. A professora Miriam tem conferido de perto os resultados da sinoterapia. Eu tenho visto resultados porque a maioria deles tinha dificuldade na questão do tato da linguagem também que ajuda muito nessa questão. Segundo a professora Tatiane a sinoterapia pode ser feita com todos os autistas. Primeiramente a gente faz uma adaptação do aluno e do animal para ele ter esse primeiro contato nem sempre inicialmente eles gostam então tudo é um trabalho por etapas e a gente inicia com toque com carinho e vai seguindo até o momento que eles estão conduzindo o animal sozinhos. Para quem está começando o primeiro contato com os animais acaba sendo difícil mas logo eles vão se soltando se acostumam e passam a gostar das aulas. Gosto de brincar com eles passear com eles. Essa aqui que está no meu colo é a June e aquele ali é o Odin. Os dois foram retirados das ruas pela professora Tatiane e desde então eles fazem parte da sinoterapia aqui na AMA. É isso professora? Isso. Eles foram adotados e eles são animais bem dóceis e gostam muito da atenção das pessoas. Como eles estavam na rua eles são carentes então eu pensei que poderia ser um bom método para utilizar aqui com os nossos alunos para trabalhar até a questão da afetividade, do carinho e desde então está sendo muito bom o trabalho e os cachorros estão se adaptando bem à escola. Éder é marido de Tatiane é ele quem treina os cães para a sinoterapia. Além disso Éder é voluntário na Associação de Amigos do Autista. Eu gosto, gosto das crianças gosto de vir aqui gosto de trazer os cachorros é bem interessante acho que é gratificante ver também como eles agem e como eles ficam contentes quando a gente vem aqui. Você sabia que em Santa Catarina três em cada quatro vereadores estão em seu primeiro ou segundo mandato? Isso indica uma taxa de renovação significativa dos legislativos municipais catarinenses e 45% dos vereadores tem ou já tiveram parente exercendo algum tipo de mandato eletivo. O Câmara Notícias também vai ao ar em outros horários. Fique por dentro através da agenda do Legislativo. No dia 27 de julho será realizada sessão especial em homenagem à mulher afro-latino-americana e caribenha. O evento será na Câmara de Vereadores de Criciúma às 19h conforme o Regimento Interno do Legislativo. No dia 30 de julho será realizada uma audiência pública para discutir as leis de inclusão social do município de Criciúma. O evento será no Teatro Elias Angeloni a partir das 14h. O Câmara Notícias vai ao ar também na sexta-feira às 5h30 da tarde, no sábado às 3h30 da tarde, na segunda-feira às 10h30 da manhã e na terça-feira às 5h da tarde. As sessões da Câmara ocorrem na segunda e na terça às 7h da noite no Centro Profissional localizado na Rua Coronel Pedro Benedetti, próximo ao Hospital São José. Ou veja também ao vivo, sem sair da sua casa, pelo site do Legislativo, camaracriciúma.sc.gov.br. Acesse também o nosso Facebook e o nosso Twitter. Essa edição do Câmara Notícias vai ficando por aqui. Sugestões ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensa arroba camaracriciúma.sc.gov.br. Fique ligado também no nosso Facebook. Por hoje é só. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri